A Festa é Tua Celebramos com esperanças no Império das Crianças Viva o Espírito Santo Que de hoje um ano de novo celebrando Viva o Divino Espírito Santo Viva o Divino Espírito Santo Viva! Todos unidos, família e amigos Viva o Espírito Santo Cantamos com alegria, celebramos mais um dia Viva o Espírito Santo Bem-vindo aqui somos e viva os mordomos Viva o Espírito Santo A Festa vai começar Vamos tudo escoltar Viva o Divino Espírito Santo Viva o Divino Espírito Santo Viva! 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 Viva o Divino Espírito Santo Minha gente Viva! Viva o Divino Espírito Santo 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 A festa vai começar, vamos tudo escoltar Viva ao Divino Espírito Santo Viva ao Divino Espírito Santo Viva!